Eu acho que vocês devem ter percebido nas suas viagens, né, como é o corporativo numa sociedade matriarcal. Eu não imagino uma empresa como a gente tem aqui, essa estrutura hierárquica sumamente lígida numa comunidade com outras normas. Então, eu acho bem difícil essa transferência, porque se você já está se olhando, você já está construindo relacionamentos com pessoas de uma outra forma, você não pode simplesmente tomar aquilo e fazer com que funcione numa estrutura que tem como se fosse outra língua de base. Então, eu acho que tem que ser uma atuação, como a antropóloga Rita Segato sempre fala, de uma atuação anfíbia. Então, tem que vir por cima e por baixo. Ou seja, tudo bem, você aqui debaixo, você tenta gerar vínculos com as pessoas que você consegue se vincular, desde que tenha receptividade, você não sempre vai achar esse campo fértil, você já vai fazendo aquele trabalho. Mas, também tem que ser um trabalho por cima, tem que ser por dois lados, um trabalho da cúpula. A cúpula tem que querer, senão eu acho que é difícil, né? Mas, se a cúpula quiser, eu acho que, assim, com muito trabalho, dá para mudar com certeza o esquema. Então, eu acho que, assim, com muito tempo,